Oração para uma semana próspera e alegre. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a nossa oração diária no canal Orações de Cura. Que a paz e o amor de Deus estejam com você neste momento. Hoje vamos elevar nossos corações ao Pai Celestial, pedindo por uma semana repleta de prosperidade e alegria em nossas vidas. Que as bênçãos divinas se derramem sobre você, trazendo renovação para sua alma e força para enfrentar os desafios que possam surgir. Lembre-se de que você é filho amado do Altíssimo e Ele deseja ver você feliz e realizado em todos os aspectos da sua vida. Hoje, ao final do dia, faremos uma oração especial com a intenção de enviar bênçãos para os inscritos do canal. Iremos orar para que todas as intenções sejam atendidas e para que Deus derrame sua luz e lance sua mão protetora sobre cada um dos inscritos. Se você quiser receber estas bênçãos, você ainda pode fazer parte. Basta se inscrever agora mesmo. Convido você a compartilhar nos comentários o seu pedido especial para esta oração. Se preferir, você pode fazer seu pedido em voz alta ou em pensamento. Mas não se esqueça de escrever amém nos comentários para potencializar a concretização do seu desejo. Com o coração aberto e cheio de fé, respire fundo e procure acalmar a mente buscando a presença amorosa do nosso Pai Celestial. Oremos. Amado Deus. Amado Deus, neste momento, nos aproximamos de Ti com gratidão e esperança. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui e podermos elevar nossas vozes em súplica e louvor. Pai amoroso, pedimos que abençoes esta semana que se inicia, derramando sobre nós Tua infinita graça e misericórdia. Senhor, rogamos que nos concedas uma semana próspera nas questões financeiras e também em todos os aspectos de nossas vidas. Que possamos colher os frutos do nosso trabalho e esforço e que as oportunidades de crescimento e sucesso se multipliquem diante de nós. Ajuda-nos, Pai, a reconhecer e aproveitar cada bênção que Tu nos envias. Senhor, enche nossos corações de alegria verdadeira. Que possamos sempre encontrar motivos para sorrir e agradecer em cada momento do dia. Deus, Deus Todo-Poderoso, pedimos que nos guies em cada decisão e ação desta semana. Ilumina nossos caminhos, Pai, com a Tua sabedoria divina, para que possamos fazer as escolhas que honrem o Teu nome e nos levem à prosperidade, pois sabemos que é o que Tu desejas para nós. Também pedimos, Pai, força para superar os obstáculos com fé. Amado Deus, agradecemos antecipadamente por todas as bênçãos que Tu vais derramar sobre nós nesta semana. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor, compartilhando nossa prosperidade e alegria com aqueles que mais necessitam. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos com gratidão e confiança. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenho certeza de que o Senhor ouviu cada palavra da nossa oração. Confie que essa semana será repleta de prosperidade e alegria em sua vida. Lembre-se de que o sorriso no seu rosto é um reflexo do amor de Deus em seu coração. Carregue a certeza de que o Pai Celestial está com você em cada momento, guiando seus passos e abençoando seus caminhos. Que a prosperidade que pedimos não seja apenas material, mas também espiritual e emocional. Ajude a divulgar a mensagem do Evangelho, compartilhando esta oração. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o Espírito Santo guie você em todos os momentos do seu dia. Tenham todos uma ótima semana. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto